Bom dia a todos nesta quinta-feira. A maior parte das vezes nós nos entristecemos por pequenas coisas. Nós não atentamos que não vale a pena críticas, raiva, mau humor e sim procurar o lado melhor em cada coisa que vemos, em cada coisa que sentimos. Reflexão do dia, a beleza nas pequenas coisas. Ver a beleza, contemplar a vida, que não é feita só de defeitos, falhas, tristezas, sofrimentos. Não, porque há beleza até nas pequenas coisas na nossa vida. Nós que às vezes não prestamos atenção. Então, de hoje em diante, vamos nos esforçar por enxergar a beleza que a vida tem. Toda a beleza que nós admiramos é um ponto de paz que nasce em nós. Esse ponto de paz, ele encobre o nosso estado de aborrecimento que às vezes nos acomete. E desperta em nós a alegria. Vamos procurar aprender a viver. E em tudo, admirarmos a beleza. A nossa vida tem a beleza que nela nós vemos. Então, vamos ver a vida bem bela. Por que assim nós vamos nos curar. Através da alegria que a vida nos dá. Bom dia a todos. Tchau. 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 Tchau, tchau.